Eu prefiro... Eu prefiro comer os dois, acho que eu não tenho essa não. Me deu, eu tô com medo. Ai, eu acho que foi uma casquinha. Gente, a maneira mais fácil de tirar a casca é com a própria casca. Que sabião. Agora só falta o garfo, né? Então vamos provar. Gente, eita como eu amo. Ó, bem... E quem fizer essa maravilha de brownie... Marca a revista Ana Maria, Ana Maria, receitas, tá. E quem fizer essa maravilha de brownie... Marca... Tudo bom. E quem fizer essa maravilha de brownie, marca a revista Ana Maria, as receitas Ana Maria... As receitas Ana Maria? Vocês vão amar essa receitinha. Um beijo e até a próxima. Gente, isso aqui tá muito bom! Música 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 Tchau.